Fala galera, beleza? Aqui é o Gilberto e vamos curtir o nosso gameplay de Curse of the Dead Gods. Pessoal, no dia do episódio a gente parou aqui e a gente derrotou um chefão ali, monstrão, eu pensei que era o final do jogo, só que a gente foi enganado, né? Vamos ver quantas caveirosas, gente, ó. A gente acumulou 316 caveiras, eu vou dar um upgrade aqui. Tem duas armas que eu ainda não peguei. O que é essa aqui, ó? Ganham de destreza sempre com a minha sala sem... Ah, é ruim, hein? Passar sem sofrer dano. Vamos dar um upgrade aqui, ó. A gente tá aqui muito raras. Ó, zerou nossas caveirosas. Tem um negócio aqui também. Aumenta o número de bestões divinas disponíveis a cada expedição. Então só 5. Tá bom, deixa aí. Vamos... Tem um Martelovsk aqui, ó. 40. Aqui sempre é um pouco mais forte, 45, porque isso não tem eletricidade. E aqui, arco rápido. Vamos pegar o de eletricidade? E vamos ver o que vai rolar aqui, né, cara? Olha só, mano. Eu não fui nesse evento ainda, depois eu faço esse evento pra gente ver como que é. Apenas uma tentativa? Escape de seu pior pesadelo. Ter a medo das alunciações permanentes. Sense de direção. Mais dois por sala concluída. Não, vamos continuar aqui. Caminho da crueldade. Vamos nesse daqui primeiro. Pessoal, já se inscreve no canal e deixa um like aí, beleza? Daquela força. Ó, tem só um chefe. Dois. Três. São três chefes. Chefones, chefones. Vamos aqui pra estatística primeiro. Estatística. Vai dar pra eu pegar uma estatística? Acho que eu vou por aqui. Não, é melhor por aqui que aqui eu pego relíquia. Vamos lá. Vamos ver se vai ser muito difícil. Porque a gente meio que arrebentou o último chefão lá, cara. A gente... Nossa. Vamos lá. Martelão na mão. Começar a exploração. Inimigos aqui eu tô conseguindo matar com o quê? Três golpes? Ah, cara. Não quero tomar dano ali, não. De jeito nenhum. Ó, tem logo um... sarcófago aqui. Esse aqui vai pegar fogo. Fogarel. Dinheiro, dinheiro. Tirar a corrupção. Vamos tirar a corrupçãozinha. Beleza. A gente deu a volta aqui. Tirar mais dinheiro. Olha o bicho tentando trollar a gente aqui, ó. A gente tem vergonha, hein, rapaz? Entender aqui, ó. Ficar fogo. Matar o bicho aqui. Então, é uma coisa que eu já tô começando a ver diferente aqui, pessoal. Olha o tanto de inimigo, meu. Aqui é a primeira parte do jogo. Como que tem... Aparece tudo de inimigo desse jeito? Tanto desse. Ele dropou aqui uma relíquia, menos 4 de corrupção, diminui custo, oferta de ouro 10%. Vamos pegar? A gente já economiza ouro. Corrupção, nossa, ainda tá bem no começo, ainda. Achamos aqui, ó. Aumentar vida e tesouro. O que eu quero? Pegar um dinheirão ali, fazer uma oferenda. Beleza, continua. Arma ou relíquia? Cara, vou pegar uma relíquia. A gente já tá com 1.500 de vida. A gente começa com... Nossa, a gente tá com muita vida, cara. Continuar aqui, tacar fogo aqui, ó. Tem a armadilhinha ali. Ó o bicho, cara. Só nas explosões nervosas ali. Morreu, já era. Tem uma garra aqui. Mais 3 tal, 3% de dano básico para cada ponto de constituição. Será corrupção? Quero nessa garra pior caverosa. Continuar aqui. Aqui tem uns bichos tacando fogaréu aqui. Capei, não levei nenhum dano ainda, hein. Nadinha, nadinha. Olha o tanto de inimigo, pessoal. É isso que eu tô falando, ó. Ficou bem mais difícil do que tava antes. Por causa dessa quantidade. Só que a gente, querendo ou não, a gente começou bem forte, né. O bicho explodiu ali. Mais 3 de percepção, mais 4. Vamos pegar esse 3 de percepção? Mais alguma coisa pra cá? Não. Meu, eu queria pegar aquela pedra pra aumentar 1 em 1 o nosso vigor. Ó, chegamos aqui. Restara 2% e passar por uma porta. Já era, isso daqui é top. Vamos pegar esse daqui e oferecer sangue. Sangão aqui, ó. 70, cara. A gente vai pegar a maldição. Pegamos. Corrompido. Eu não vou pegar arma. Eu não vou pegar arma, não, pessoal. Eu vou pelo ouro. Vou pegar esses 3 ouro aqui. Melhor. Fui pelo ouro e peguei a maldição de ouro ali. Tem que pegar o ouro rápido, senão ele some. Tá embaçado, hein. Tá escuro aqui, meu. Vou cair numa armadilha. Quer ver? Curão. Caramba, meu. Tá com muito inimigo aqui. Tem um tá aí, tá com olho vermelho? Não. Tá ele aqui. Correu. Abraça, meu filho. Levei. Caramba, os bichos estão dando cento e poucos de... Tirando da nossa vida. Vai lá. Nossa, eles estão droppando muita coisa. Mais 4. Que estatística? Tá, vou pegar essa. Mais 15% de dano de ataque elétrico. Vou pegar também. Então, vamos pegar o ouro logo antes que ele suma. Sumir. Ourão aqui. 45. Não. Restaurar a vida. 1.900 de vida. Por que a gente tá com tanta vida assim? Aqui eu já peguei um monte de relíquia. 1.700 de ouro. Ourão aí. Top. Continuar. Tinha outro bausão aqui. Eu não tinha nem visto. Outro machadinho aqui. O nosso... Pegar esse, hein, pessoal. Esse aqui é de raio. Não. O outro tem iluminação passiva. Deixa o outro. Tirar a corrupção. Não sabia que ele tinha iluminação passiva. Ouro de novo. Toda vez que a gente passa numa porta, a gente recupera a vida. Então, isso ajuda demais. Demais, demais. Pegar logo o ouro antes que suma. Me lascou aqui, hein. Tô levando dano aqui, cara. Vamos aqui pela esquerda. Beleza. Esquerda mesmo. Tem inimigo ali. Poxa, tem um bicho do olho vermelho ali. Cara, tem que pegar o ouro rápido, se não ele some. Olha, o olho vermelho já era. Matei ele. O que ele deixou aqui? Restar a vida ou mais 15 de dano venenoso? Vamos pegar esse de 15 de dano venenoso? Quase que não acertou, cara. Que veio. Vamos usar esse daqui um pouco. Porque esse é mais rápido, né? Já era. O ouro aqui. Continuar seguindo. Cara, sensacional esse jogo, hein, pessoal. Recomendo aí. Da hora demais. Da hora e difícil. Você vai passar bastante raiva com ele. Mas vale a pena, viu? É uma raiva boa. Ai, tô vendo aqui uma caveirosa aqui, ó. Que sucesso. Propou um arco. Caramba, o que é isso, mano? Tem umas armadilhas escondidas ali. Acabou a minha estamina? Morreu? Ah, tá. É que tava sem a luz. Não vou ficar com ele. Vou pegar o ouro. O ourão. Não tem porta escondida pra cá? Passagem escondida? Acho que não. Vamos continuar aqui. 3 mil de ouro. Mais um ouro. Nossa, a corrupção só aumentando. Vamos lá. Achei o ouro aqui, ó. Acender aqui. Tirar esse daqui, ó. Tirar fogo aqui. Eu vou abrir logo o baú. Tem uma relíquia aqui. Esperar a vida ou 4% de vida? Deixa ali que depois eu vou usar pra recuperar a vida. Matar o Gigantovsk aqui. Tem muito inimigo, cara. Não tô nem acreditando nessa quantidade de inimigo. Ó o bicho ali, ó. Tacando fogo. Tem uma porta aqui, ó. Eu tô vendo? Ela tava brilhando ali na esquerda. Acertou. Morreu. Abraço. Acertei os 3. Já era. Menos 4 de corrupção. Tem outro aqui. Mais um de constituição. E vamos continuar. Tem uma porta aqui, mas a gente abriu a porta secreta aqui, ó. A porta secreta. Tem aqui. Tem inimigo. Tem inimigo. Como isso acerta um concentradão nele? Tem ali atrás o que recupera a vida. Ó, vem pra cá. Vem. A gente tomei ali, cara. Fala aí, pessoal. Tô ficando bom aqui no jogo, hein. Quase eu não tô apanhando. Mentira, que é o começo aqui, pessoal. Foi difícil demais pegar ouro. É a primeira fase aqui. O comecinho é de boa. Quero ver o chefe, cara. Meu, aquele chefão que a gente destruiu foi difícil demais. Quero ver como vai ser aqui. Vamos dar um aprimoramento na nossa arma. Ainda mais agora que a gente tá com um ourão. Aí é top. 4 mil de ouro. Capei. Capei de novo. Essa arma tá com uns buffs da hora aqui, mano. Vixe, sai pra lá, jacaré. Sai pra lá, rapaz. Tá longe aqui de mim. Ô, gigantão aqui, ó. Ah, só mais um golpe ele já era. Morreu. Tem muito inimigo de uma vez aqui, hein, ó. Olha que bonito acertando os 4 de uma vez. E é da hora demais. Aqui, ó. O que eu quero fazer aqui, ó. Aumentar 48 mais 7. Mais um para cada ponto de destreza. Mais 1% de dano. Aumentar nosso dano em 5%. Telão nível 2. Beleza, vamos chegar no chefe com a vida cheia. Vamos ver que chefe que é esse. Mara que seja de boa. É, de boa é o cara do cachorro, mano. Não sei se ele tá muito apelão ou se ele tá de boa. Vou colocar outro. Ah, tá de boa. São 3 golpes pra matar o cachorro. Tá acostumei com o moveset dele. Ferrei, hein. Caramba, quase que eu tomei ali, mano. Ó o cachorro só nas esquivadas, véi. E matar o cachorro. Atacar outro não, só atacou um. Esperar aqui. Taca concentrada. Acertei o cachorro. Matei. Ativei. Ativei de novo. Aí, pessoal. Tá menos da metade já. Aí é só mais um tequinho e ele já era. Ficar longe aqui. Acertar o cachorro. Mais uma. Só nos ataques elétricos doidos ali, rapaz. Esquevei, meu filho. Esquevei de novo. Abraço. O chefão derrotado pra Savoia, meu filho. Falou. Já vai tarde, já. Chefones. Abraço, chefones. Digamos mais caverosa. Mais 3 de constituição. 150 do dano surfrido é convertido em ouro. Deixa eu ver o que tem aqui. Mais 3 de constituição. 45% de dano venenoso. Eu vou pegar esse. Vou tirar esse daqui. Ou 3 de destreza. Vou pegar 3 de destreza, pessoal. Ótimo. 8 de destreza. Ou mais 3 de constituição. Vamos pegar 3 de constituição. Ó, a nossa vida já tá em 2100. Tá bem alta. Ela tá alta. Eu tô preocupado, sabia? Significa que o negócio vai ser tenso. Por aqui a gente tá com bastante ouro. Dá pra fazer mais um upgrade na... Na nossa arma. Pessoal, por favor. Não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? Diminuir o nosso vigor. Pra vocês não perder os próximos vídeos aqui. Essa série aqui tá muito louca. E vai ter muito inimigo. Inimigo nível 2 agora. Consegui empurrar ele pra cá. Consegui. Doidão ali. Já veio com tudo. Caramba, só tô com 4 de vigor, mano. Vou ter que tirar essa maldição no próximo chefe. Maldição horrível. A gente cai numa sala que só tem... É só uma sala só. Ó, o negócio já tá ali. Matei. Pachorrão ali. Matei nada. Ele me deu? Ele deu maldição, cara. Matei. Só falta um. Deixa o bicho com o olho vermelho aqui, ó. Apertei. Levanta. Isso, de novo. A cara tá recuperando a vida dos dois ali. Tem dois recuperando vida? Caramba, me ferrei nessa, hein, pessoal. Ferrei legal nessa daqui. Gigantão ali fez... Brincou com a gente, hein. Tomei um fogaréu na cabeça. Perdi metade da vida, cara. Nenhum chefe tirou tudo isso da gente. Eu vacilei que eu queria matar eles logo ali. Me ferrei. Tá, acabou, né? Menos oito de corrupção. Diminha a corrupção. Vamos pegar aqui. Tá melhoria aqui no martelão. 56 mais 13. Certo. Seria bom a gente aumentar a nossa destreza. Caramba, cara. Me ferrei aqui. Toda vez que eu passar numa porta eu recupero vida. Tá ajudando um pouco. Mas eu não posso perder vida mais não, cara. Vixe, aqui é armadilha, hein. Aqui é armadilha das grandes aqui, cara. Voltar um pouco. Na verdade, eu chamo todo mundo pra cá. Pra cá todo mundo. Ah, eu matei todo mundo com dois golpes. Não sei se consigo matar. Matei. Tinha um negócio aqui. Nossa, cara. Mais seis de destreza, mano. Vamos pegar esse daqui. Diminha o custo da oferta de ouro. Traz aqui de ataque venenoso. Pronto. É outra salinha aqui da... Salinha do mal, cara. Vou chamar os inimigos pra cá. Aqui não tá pegando fogo, não? Agora vai. Tá aqui no fogaréu, ó. Ah, era só esperar ele morrer. Vai dropar alguma coisa? Não dropou nada. Vamos sair daqui. Cara, aquela salinha ali é uma armadilha das armadilhas ali. Isso é louco. Atacar um concentradão aqui. O bicho tá com o olho vermelho aqui, cara. Meu Deus. Monstrão apareceu ali do nada. Quase que me acertou. Esse daqui é o que recupera a vida. Ah, caí na armadilha ali, mano. Já era, morreu. Matei todo mundo? Matei aqui a estatística. Vamos ver. Aumentar a vida e tesouro. Nossa vida tá alta, hein? 2.350. Bem altinha já. 1.700 de grana. Pegar dinheiro ou arma? Vou pegar aqui o desafio. Arma normalmente não tem nada, cara. Vamos pro desafio primeiro. A gente pega um dinheirinho. 1.400 de vida. Não posso perder vida. Talvez, pessoal, eu vá mal nesse desafio aqui. Não consiga pegar nada, mas faz parte, né? Vamos lá. Deixa eu acender aqui. Olha lá, não falei? Começou a acender aqui também. Certo todo mundo? Ótimo. Ah, esse desafio aqui vai dar bom, hein? Aí deu bom, hein, pessoal? 1.600, ó, de dinheiro. Estamos ricos, muito ricos. Só dropou um martelão aqui. 54 mais 15. Tirar corrupção. Acender aqui só pra gente ver o negócio explodir. Camba, cara. A gente pegou muita grana, mano. Não passa mais sufoco com o dinheiro. Vamos pro desconhecido? Vamos. Eu vou pra esquerda pra pegar estatística. Acender aqui logo. Vai acender ali, vai estourar tudo. Estourou a armadilha. Deixa eu parar o fogaréu que eu passo. Estoura aqui, ó. Perto, né? Senão a gente vai se ferrar. Fogaréu, apaga logo aí. Ficou escuro. Tem outro aqui. Passar correndo. Tá correndo? Apender aqui. Ó, não pegou. Pensei que ia pegar nele. Dinheirão aqui, ó. Tem passagem escondida ali. Vixe Maria. Foi bom que explodiu, que arrebentou todo mundo. Vou usar aqui o golpe rápido. É só que eu perdi muita vida, hein, pessoal? Dependendo do chefones, vou passar sufoco. Matei. Matei. Vamos ver o que que tem aqui. Lança, restaura a vida. A daguinha restaura a vida, né? A passagem secreta bem aqui. Ó o tanto de ourão que tem ali. Deixa eu ver onde que é isso daqui. Tenho que dar a volta. Deixa eu ver aqui, pessoal. Que tem alguma coisa secreta ali, cara. Como que eu chego ali? Caramba, cara. E aqui? Não, pior que não é. Acho que não... Vamos pra cá. Pra cá e pra esquerda. Isso aí. Vixe, aqui ferrou, hein? Ferrou. Aí, daqui, ó. Só pegando o ourão. Porque o negócio aqui vai ficar feio, cara. Falei? Vê se vocês não droparam alguma coisa. Parou nada. Vou pegar mais dinheiro aqui, ó. Passagem secreta por aqui. Eu acho que não. É, não tem não. Beleza. Seis mil de grana, hein? Seis mil de grana. Ó, o cachorrão ali quase me acertou. Ó, o dogzinho. Vamos lá, dogzinho. Beleza. Droparam alguma coisa aqui. Pura seis por cento da quantidade de oferta de ouro. Ah, não quero, não. Vira a vida mesmo. Tem aqui? Martelão. Restaura oito por cento de vida. Restaura a vida. Tô gostando disso, hein? Tô gostando disso. A gente vai pegar o quê? Ouro. Depois a percepção. Pegou outra maldição, é isso? Pegou outra. Armadilha de espinhos são ativadas automaticamente. Vamos lá, seguindo aqui. Tá cheio de armadilha, hein, pessoal? As armadilhas. Essas armadilhas. Tá o dog primeiro que tu vai me atrapalhar. O dog já era. Nossa, tá muito ruim essas... Só quatro de... Vai, meu filho. Só que as quatro barrinhas ali tá ruim demais. A corrupção. Vai tirar oito certinho. Vai zerar a corrupção. Tem um arco aqui. Mais cento e noventa de ouro. Dá ourão. Vai pra cá e pra lá. Qual lado? Vamos por aqui, né? Não tem nada. Só tem a morte. Parede secreta ali, será? Não, tem não. Aqui. Também não. Como que eu faço pra saber, pessoal? Só ver se não tem parede rachada. Só que ferrou. Passei. Tem outro aqui. Passei também. Pegamos dinheiro. Tem a armadilha aqui. Me salvei. Atrapalha um pouco esse negócio assim, cara. Inimigo aqui? Tem. Deixa eu eles explodirem aí. Aí, ó. Top demais. Segundo não explodiu. Explodiu, mas teve um delay ali pra explodir. Acapei. Tá lá. Vai, jacaré. Tá aqui pra vocês explodirem também. Tô aqui também, meu filho. Da hora. Só usando as armadilhas, cara. Zinrovski. Não tô usando garra pra recuperar a vida. Nossa vida tá quase cheia. Chegaram o chefe com a vida cheia. E vai ser uma daquelas armadilhas doidas lá. Pegar fogo. Pegar fogo. Eu vou pegando ouro aqui. Isso sim. Rápido essa armadilha aqui, cara. Peguei todo o ouro. Tirar o bicho queimar aqui. Caramba, meu. Passei. Tem mais volta aqui? Não. Estatística. Aí, ó. A vida tá cheia, hein, pessoal. Estamos chegando no chefe, hein. Estamos chegando no chefones. Tem inimigo aqui? Tem. Tem inimigo cor e o vermelho, cara. É isso daí que me preocupa. Matei ele. Ótimo. Matei todo mundo, praticamente. Tem só armadilha pra cá. Aqui também. Mais inimigo pra lá, ó. Tem dinheiro aqui dentro. Também. Tá aqui pelas beiradas. Não vai dar, não. Ele vai me ver. Vou acender aqui. Morre aí, meu filho. Cai só nas armadilhas doidas aí. Propor alguma coisa. 15% em todos os danos de acerto. Não quero. Ó, enchi minha vida. Top demais. Vida cheiona, cara. Meirão, 8 mil de grana. Porra esse daqui, ó. Poxa, tomei um dano nervoso ali. Acendeu a armadilha. Me acertou. Vou acertar os dois de uma vez aqui, ó. Isso. Mais dois de constituição, tal. Diminui o custo das ofertas de sangue. Vou pegar, hein, pessoal. Não vou pegar, não. Vou diminuir a corrupção. Diminuir a corrupção. Que melhor. Vamos ver. Aumentar a vida aí. O dano. Ótimo. A gente tá bem forte. Tô forte mesmo. Chefones? Vamos com o chefones. Vamos ver. Acho que eu vou dar uma olhada nas relíquias de novo, pessoal. Deixa eu ver o que a gente tem. Ah, beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Ah, o chefones. Esse chefão, pessoal, eu lembro que ele é de boa. Vamos ver se eu consigo derrotar eles tranquilo. Certo. Mais uma? Lembro que depois ele fica escuro, cara. Fica na parte... Olha só, mano. Ele tá atirando muito da nossa vida. Ih, deu... Chorou ali. É essa parte aí que ele fica doidão. Me acertou ainda. Cada golpe dele tira 120. Para, meu. Mal ruim. Mal ruim que a gente tá... Só pode atacar quatro vezes. Nossa, o Vigoro ali só tem quatro bolinhas. Ele tá loucão. Tá doidão, meu filho. Olha só dois golpes. Tá quase a metade, hein, pessoal. Quero que ele fica vermelho. Eu acho melhor vermelhinho. Vai ficar vermelho agora, hein. Aí, ó. Tacar fogo. Equivalir duas vezes, ó. Desce a pancada nele. Vai de novo, vai. Explodir tudo. Sua vida tá ali. Não pode ficar esperto na vida. Vem. Aí, ó. Tá na última barrinha dele ali. Explodir de novo. Pior que vai, hein. Que veio. Consegui dar um golpe nele, mas faz parte, né. Que veio. Agora ele morre. Será? Não, mais uma. Mais uma sequência de golpe e ele já era. Será? Aê, chefão derrotado. Passa a vóia, chefones. Abraço, meu querido. Já vai tarde, já. Boa, hein, pessoal. Vamos tirar isso daqui que tá me atrapalhando esse negócio de ter um vigor a menos ali. O que ele dropou? Dropou uma... Flecha Arcão aqui. Vamos tirar a corrupção. O que que é isso daqui? Mais três de benção divina. Ô, cara. Esse item aqui é bom, hein, mano. Coberta de ouro. Remove 15 de corrupção. Esse item aqui é bom demais, mano. Porque dá sete de destreza. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos lá. Vamos continuar. 2,6 cento de vida. Ó, não dá nem pra recuperar aqui um negócio, mano. A vida? Que é arma, ouro. Eu vou aqui pra arma primeiro. Vamos aqui pra arma. Já recuperamos 300. Estamos quase com a vida cheia. Tenho que ficar esperto aqui, hein, pessoal. Pelo que eu tô vendo, os inimigos tão sugando muito da gente. Matar o cachorro primeiro, que era o mais rápido. Que vez, que veio de novo. Que veio pra você que tinha tomado dano ali do bicho. Folho vermelho embaçado. O cara fica mandando corrupção ali, enche o saco, velho. Eu acho que ele acertou a gente ainda. Vamos tirar 12 de corrupção. Essa parte tem tipo umas baratas no chão ali, mó da hora. Ó, vê os três com olho vermelho. Os três mesmo. Vai, vai, foge, foge. Cachorrão ali. Consegui matar esse primeiro? Tomei. Escapei ainda. Matei. Matei um. Então, pessoal, aqui eu tô vendo que esquivar é mais importante do que bater. Não, escapei. Nossa, tomei, cara. 240, mano. Dá 240 de dano, bicho, velho. Acertei. Cara, é muita apelação, 240, mano. A gente tira 124 só. Ainda tem mais ainda. Cabra cá. Dois cachorros e um... E o Gigantowski aqui. Mentira. A gente dá ataque rápido ali. Olha como ele é forte. Muito forte. Tirou mais 200. Ele tirou mais... Mais da gente do que o chefão. Dá nem pra acreditar. Dá nem pra acreditar nisso. Vem, meu filho. Escapei. Calão de um Gigante com olho vermelho. Que da hora, cara. Parece que abriu ali a parte de trás. Abriu aqui, ó. Ah, tá. Mas tá fechado ali. Vou pegar aqui. O que vai ter aqui pra gente? Vamos. Arma tá no... Oh, cara. Arma no nível 4, ó. Arma no nível 4 é top. Mais 15% de dano. Mais pelas costas. Vou pegar essa. Vai facilitar bastante a nossa jogatina aqui. Tirar um pouco de vida. Ourão. A gente tá com muito ouro. Aqui não precisa nem... Aqui parece que tem armadilha, mano. Os bagulhos de sangue aqui. Que bizarro, véi. Negócio de maluco. As pernas aqui, ó. Os braços no chão. Mas aqui que é o bicho perigoso, ó. Isso aqui. Aí, quebrei a guarda dele. Da hora. Se aqui tivesse armadilha, ele tinha me ferrado. Ah, vou embora. Ganância. Ganância faz a pessoa falecer. Matei? Não. Nossa. Tomou ali da armadilha ali, mano. Vai tomar outro, hein. Aí é top demais. Toma também, meu filho. Certo aí, ó. Que sorte. Não me pegou. Esse daqui tá chato. Tá bem chato. Caramba, as armadilhas estão sugando. E a armadilha destruiu a outra ali. Tá sugando demais. Isso aí, rápido. Dá uma corridinha aqui. Aí, beleza. Acho que eu vou acender aqui esses bagulho aqui, ó. Acender um aqui. Outro aqui. Vou matar esses desse lado primeiro. Matei dois. Falta só o terceiro. Ah, esse daqui. Pensei que esse daqui ficava summonando. Não sumona, não. Vai pra lança aí, meu filho. Isso, fica aí. Tapou. Morreu. Ele dropou aqui. Ourão. Vamos pegar o ouro. Isso daqui? O que que é isso daqui? Mais seis de destreza. O custo da corrupção nas portas diminuiu 25%. Vou pegar esse daqui, pessoal. Vai diminuir um pouco a minha vida, mas tá bom. Tá ótimo. Ótimo, ótimo. Como eu dropou coisa boa, vou dar uma... Matar os bichos aqui também. Fica aí na lança. Vai morrer. Caramba, mano. Este ele transportou, velho. Gigantovski aqui. Morreu. Não dropou nada esses bichos chatos aí. Ah, tinha um baúzão aqui, ó. Relíquia. Aí, restou uma vida, pessoal. Agora sim, hein. Agora sim tá falando a minha língua. Estatística. Tentar a vida aqui ia ser bom, hein. Seria bom também se o inimigo não for tão difícil. Tem dois desse. Um já foi. O outro tá sumonando o inimigo ali. Adoidado. Batei o segundo. É estatística, cara. Eu queria chegar lá na ponta sem ter que lutar contra muitos inimigos. Vamos ver se dá pra passar aqui. Ah, não vai dar, não. Gigantão tá dormindo bem ali, ó. Matei ele. Tá só usar o ar vermelho aqui. Vixe, acho que eu vou ter que recuperar a estamina. Aí, consegui. Dropou. Dropou alguma coisa aqui. Restarar 12% da vida máxima, mas 5% de destreza. Vamos ver se eu consigo tirar algum pra colocar destreza. Não, não dá. Deixa aí mesmo. Vamos embora. Bora, bora. Meu Deus. Tomei na cabeça. Pra cá. Ah, passei. Perdi só 200, tá bom. Aumentar a vida é aumentar o dano. Beleza. E agora? Vamos pra cá. Tem um ouro bem aqui, ó. Deve ser armadilha. Deve ter armadilha. Não tem, não. Só um ourinho ali na ponta. Cara, essa fase não acaba, não, é? Nossa, tá ficando louco aqui, véi. Gantovski aqui. Matar ele primeiro, que esse daqui é o mais difícil. Nossa, ele tá com o olho vermelho. Vai encher o saco da gente. Encher o saco. É bom que tirei já metade da vida. Mais um, ele morre. Ataca aí, meu filho. Por isso eu mato ele agora. Aí, morreu. É chato, hein, pessoal. Tomar cuidado com esse daí, mano. Não sei se a gente tá muito fraco ou se os inimigos estão muito fortes. Morreu também. Quantas caveiras a gente tem? 97. Tras beiradas aqui, ó. Deve ter mais inimigo pra lá, mas eu tô fora. Desafio. Vamos ver o que vai ter aqui no desafio. Desafio é pra pegar dinheiro, né? Vou habilitar o desafio. Vou acender isso daqui. Apertar todo mundo aqui. Dar uma carregada na nossa magia. Eles vêm pra cá. Aí eu vou acender aqui, ó. Isso. Vou acertar esse primeiro, que esse vai ficar sumonando. Aí eu vacilando, cara. Eu não posso tomar dano de jeito nenhum. Vamos atrapalhar esses daqui de olho vermelho, cara. Matei o cachorro. Falta só o Gigantowski aqui. Tá bom. Vai dar o quê? Uns milzinhos de dinheiro? Tá ótimo. É bom se conseguisse recuperar a vida, cara. Mais ciclo de perigo. Não tô usando lança. Depois eu vou olhar as reliques que a gente tem. Pra ver como que a gente vai fazer no chefe. Conhecido. Dá uma melhoria na arma e depois chefones. Nossa, aqui tá muito escuro, mano. Aqui é pra recuperar a vida. Olha que sorte, pessoal. Muita sorte mesmo. Recuperamos vida. Pegamos uma corrupçãozinha. Tomar que a corrupção seja ruim. Todos os efeitos normais e tal. Beleza. Tá de boa. Vamos ver o que vai rolar aqui. Acender isso daqui. Curar o cachorro. Meu Deus. Meu Deus. Sai daqui, meu filho. Vou acender todas as armadilhas logo. Já era, já. Já foi. Caramba, os gigantovs que aqui só... Sangue nos olhos, mano. Sangue de sede vezes 2 que veio. Vai jogar você pra armadilha, meu filho. Ah, nem precisou. Dropou o quê? Menos 12 de corrupção. Vamos tirar a corrupção. Esse daqui fica sumonando? Não, esse daqui tá com... Esse daqui. Capei. Capei. O cachorro tá só pulando aqui, mano. Ixi, pessoal. O negócio tá ficando ruim aqui. Pera aí. Matei mais um. Tomei um do cachorro ali. Matar o cachorro. O cachorro é rápido. Tomei outro do cachorro. Ah, perdi metade da vida. Me ferrei. Ferrei legal. Agora só tem dois mesmo. Agora que já me lasquei todo. Andou apareceu outro. Não, ele... Ele transportou. Acabou agora, né? Por favor. Não acabou, mano. Matei um. Matar o segundo. Ah, minha martela é mais forte. Mais forte. Ixi. Ah, o Gigantowski. Achei que tinha matado aqui o... O cara que fica sumonando os outros. Essa foto gigante. Beleza. Aí, beleza. Perdi metade da vida, cara. Não tô nem acreditando nisso. Tomara que o Gigantão drop aqui uma relíquia pra recuperar a vida. Seria bom, hein? Não poupou nada, cara. Vamos ver o que que é aqui. Melhoria da nossa arma. Beleza, a gente vai destruir o chefão. Vamos ver as relíquias que a gente tem. Eu sei que a gente tá com a destreza muito forte. Quando passar, vai recuperar um pouco de vida. 1.344. Não, não recuperou. Tinha uma relíquia que a gente ia recuperar. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos ver o que que nos aguarda aqui. Ah, o dogzão, cara. O cachorrão. Tô pulando já na apelação. Vixe, vai ser difícil matar, hein? Nossa arma tá tirando um pouco. Quase que eu me ferrei já no começo ali, mano. O que que vai fazer? Vai tacar fogo, cara. Não vai dar pra escapar. Escapei ainda. Apertar ele aqui. Aí, ó. Três vezes. Ah, tomei. Nossa, mano. Tira 200, velho. Que apelo. Que apelo. Vai explodir? Não tacou fogo, né, gente? Pula aí, vai. Pode tirar 163 se pegar ele pelas costas. Apei. Pegar pelas costas de novo? Não. A gente até que tá indo bem. Mas... Tomar cuidado, cara. Tomei de novo, cara. Esse golpe dele aí. O nosso martelão é muito devagar. Taca fogo. Tacou fogo de novo. Pula. Quando ele pula, é o melhor jeito pra acertar ele. Esse daqui é o pior. Fica aí, pegando fogo aí. Explodiu. Vai fazer, vai pular. Eita. Explodiu. Não, tacou fogo. Nossa, se você esquiva pra frente, você leva, cara. Ah, é menos da metade, hein, pessoal. Vou dar ataque triplo aqui. Que sorte que eu fui pra... Pra trás ali, mano. Senão já era, velho. Se eu acertar esses três ataques na gente, aí é caixão. Acertei. Acerta, acerta. Acertei. Aí, caramba, mano. Pô, fogaréu na gente. Acertei de novo. Beleza, fica longe dele, porque daqui a pouco ele explode de novo. Deu os três ataques. Acertei de novo. Vamos lá, vamos lá que vai dar certo, pessoal. Fogaréu? Vixe. Que voo. Sai daqui, rapaz. É fora? Pula aqui, eu queria que ele pulasse. Taca fogo não, taca fogo não, não, não. Escapei ainda. Pula, pula, meu filho. Mal ruim quando fica só esse quadradinho aqui. Aí, beleza. Agora acerto ele, vamos lá. Não, não. Vixe, vai explodir. Acertei. Aí, ó. Difícil, hein, pessoal, pra acertar ele, cara. Esse daqui tá assim, imagina os outros. Acertei. Mais uma sequência, ele já era, mano. Meu Deus. Meu Deus. Aí, chefão derrotado. Pra Savoia. Pessoal, sério. Nível extremo de dificuldade, cara. Muito difícil mesmo. Esse chefe tá assim, mano. Imagina o chefe finalzão quando a gente chegar. Nossa, cara. Meu Deus. Nossa, foi treta, mano. Beleza, voltamos aqui pro começo. O que que liberou? Conquiste mais dois emblemas pra liberar novos conteúdos. Beleza. Pessoal, vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos pegar aqui o martelão. Não, não. Pessoal, deixa a continuação pro próximo episódio aí. Agradeço a atenção de todos. Se inscreve no canal pra me ajudar. E valeu, falou, fui. E valeu, falou, fui.